Alô! Estamos agora aqui no meio da tempestade. Felizmente não estamos no meio da tempestade, mas isto são condições um bocadinho desagradáveis. Está muito vento, mas ao mesmo tempo isto é muito bonito, porque a Mãe Natureza é uma coisa incrível e embora eu esteja com medo e desconfortável e preocupado com o barco, que não quer que nada se estrague, estou igualmente fascinado, porque isto é tudo lindo. E pronto, espero que o barco se aguente bem, eu estou bem.